Por acima de tudo o amor Vocês assistiram toda a nossa alegria, a nossa vida, nesse projeto de reabilitação. Todos nós se orgulhamos muito disso e queremos com isso dividir essa alegria de saber que nasceu, como eu disse no começo do programa, pelo sentimento de amor. E é isso que vai dando, o sucesso que vai desenvolvendo. Tem tantos projetos, nós vamos detalhar, pelo menos aqui, a maioria. Vamos falar um pouco sobre a Araguaína e vamos falar dos demais projetos que estão em rendamento. Então eu vou deixar, Daniel, que você possa agora colocar como está a dimensão de Araguaína e no final você explica qual vai ser a dimensão do drink. Então é tantas histórias ainda que vamos ver se nesse bloco nós podemos ainda mostrar um pouco. Em Araguaína a gente fica muito feliz também e orgulhoso. Temos o que a gente chama de Sertipo 4 lá, que cuida das quatro deficiências, áreas da deficiência, como eu disse aqui no início do programa. Além disso, temos uma oficina ortopédica muito bacana lá, que tem um intercâmbio grande com a oficina ortopédica daqui. E temos a felicidade de dizer que chegaram dois equipamentos lá, alguns meses atrás, de altíssima tecnologia. Nós temos hoje um laboratório de análise de marcha completo lá, de mais de um milhão de reais, na unidade de Araguaína. E o que esse equipamento faz? A gente coloca alguns marcadores no corpo da pessoa e ela faz a marcha. Uma série de câmeras toma as imagens desse caminhar do paciente para que a gente possa fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado àquela condição. Então às vezes um paciente, por exemplo, que teve um AVC, que teve um derrame, ele vai ficar com uma dificuldade de mexer uma perna ou um braço e isso pode ocasionar lesões na coluna, lesões do tipo de dor, e dificuldades e sequelas a longo prazo. Quando nós fazemos essa análise da marcha, a gente consegue prescrever uma órtese adequada, a gente consegue fazer a terapia de fortificação adequada. No lugar certo. No lugar certo, exatamente. Além disso, a semelhança daquele equipamento que nós inauguramos aqui em Barretos com o DJ Alok recentemente, nós também adquirimos um lá em Araguaína. Nós temos lá esse equipamento. Esse foi o Alok do? O Alok foi aqui em Barretos que fez a inauguração e lá em Araguaína é o mesmo equipamento que serve para crianças e adultos que trabalham com a realidade virtual e a realidade aumentada. São imagens projetadas no chão, na parede, para crianças com espectro do autismo. Você consegue treinar o foco, a concentração dessas crianças que às vezes tem o hiperestímulo. Como se eu beliscasse alguém quando eu grito perto de uma criança com autismo, por exemplo. Então, quando elas ficam fechadas nessa sala trabalhando o estímulo visual, sonoro, a gente está tratando elas também. Bom, você falou do Alok. Eu não posso deixar de enaltecer o valor que esse ser humano representa em benefício ao gesto de amor, por ter uma fundação, é uma instituição dele, ou não sei se é uma fundação mesmo, que enxerga, esse dia conversando com ele, reiterando com ele, que ele se coloca dentro do projeto do Hospital do Amor, beneficiando e ajudando todos os anos por amor. e agora ele que me ligou, estava em Londres, pedindo para fazer parte do projeto de Goiânia, que nós estamos construindo em Goiânia. Ele me reiterou, Henrique, o único sentido que tem na minha vida de eu ter essa vida totalmente agitada e correndo atrás do trabalho, do dinheiro e de tudo isso, é se eu puder, se isso servir para ajudar as pessoas. É uma pessoa que poucas pessoas conhecem ele, mas é um coração invejável, um homem de um coração extraordinário, um homem temente a Deus por ser tão generoso desse jeito. Mas vamos contar sobre o orgulho que você está tendo de Araguaína, super lotada, demanda, nós vamos mostrar aqui um pouco do trabalho e o que está fazendo de diferente lá. Estava lá agora há 15 dias com a Secretaria de Saúde, justamente redimensionando as filas, os recursos do nosso centro de reabilitação lá e estamos prospectando um parque robótico também lá para a cidade de Araguaína, que vai ser uma referência para todo o estado e toda aquela região. Então estamos em conversas aí para ver se a gente consegue aplicar um pouco dos recursos em investimento desse parque tecnológico. E nos profissionais, obviamente, musicoterapia que a gente tem lá, que é uma coisa muito bacana. E aí já voltando também a falar de Barretos, já que esses dois projetos que eu vou falar vão ser em parceria com Araguaína e Porto Velho, mais a introdução do esporte adaptado para a pessoa com deficiência e a profissionalização. Nós estamos agora com um programa muito bacana, que é de selecionar pessoas que ficaram com algum tipo de deficiência, seja ela por nascimento, inata ou adquirida, e que possam passar por esse programa de capacitação profissional, para que as empresas, as indústrias, possam vir e contratar essas pessoas já capacitadas para o mercado de trabalho. Então isso vai ser feito aqui, Araguaína já está iniciando. E Porto Velho é ser 4 também. É ser 4 também. Vai ter tudo que Araguaína tem. Exatamente. Inclusive lá nós temos já um contato muito forte com a seleção paralímpica de lá. Eu nem conversei ainda contigo sobre uma proposta que nós tivemos de fazer uma parceria com o COBE, com o Comitê, na verdade, Paralímpico Brasileiro, de fazer um dos únicos estados que não tem ainda uma sede é Rondônia e eles querem fazer isso em parceria conosco lá. É tanta coisa quanto a gente, às vezes, tem até dificuldade de acompanhar esse crescimento aí. Mas, enfim. E aqui em Barretos, Henrique, um outro programa que a gente também está levando para Araguaína e para Porto Velho muito em breve é o nosso programa de controle da dor. Nós temos a doutora Margarete e toda a equipe ali da dor, doutor William, que fazem acupuntura no paciente, bloqueios neuromusculares, às vezes o paciente tem câncer e ele está sendo cuidado pelo médico que não é especialista nisso, às vezes é especialista em oncologia, em radioterapia, em cirurgia. E quando essas pessoas passam de um limiar que um médico comum, vamos dizer assim, consegue equacionar dentro da sua terapia com os medicamentos mais comuns, eles acabam indo para esse ambulatório nosso, que é um ambulatório muito bacana também. A gente faz cromoterapia lá, então tem uma sessão de luzes, tem uma música de fundo e todo o aparato para cuidar da dor do paciente ali. Aí já puxando até para o último, para a cereja do bolo, como foi dito, que é a inauguração do Dream aqui em Barretos. A gente está, conseguimos aí uma, nós conseguimos uma parceria muito grande com o Banco do Brasil, teremos agora, se não me engano, no dia 8 de junho, a celebração desse contrato que está sendo feito para terminarmos essa obra maravilhosa que está sendo feita aqui em Barretos. São 7 mil metros quadrados de área construída e que conta, inclusive, com piscina e área de internação. Henrique, esse vai ser um grande pulo que a gente vai dar nos cuidados da reabilitação, porque hoje a gente faz a reabilitação ambulatorial e um pouco da reabilitação internada no hospital oncológico. Mas lá dentro do Dream nós vamos ter uma unidade de internação para a reabilitação, que a gente chama de reabilitação intensiva. Ou seja, o paciente ele entra cedo, faz todo o programa até a noite e dorme lá no próprio centro de reabilitação. Esse é um diferencial imenso. Nós vamos mostrar a obra, hoje eu visitei a obra, estava mostrando a obra, os dois engenheiros estavam lá me mostrando os detalhes, porque nós terminamos o TC que nós tivemos uma dificuldade para continuar essa obra e ela nasceu da boa vontade e do amor da fundação do Banco do Brasil, do presidente do Banco do Brasil, que na época era o presidente Fausto, que enxergou muito bem o que nós estamos propondo. Existe um centro importantíssimo e o melhor e o maior no país, que é em Brasília, mas o país é uma dimensão imensa e a maioria dos casos mais complexos se dirigem para Brasília. e nós vamos poder ajudar agora pela consciência de toda a família do Banco do Brasil, de a própria fundação Banco do Brasil, que escolheu esse projeto. Então nós temos de agradecer muito e vamos mostrar depois a vinda, vai vir toda a diretoria, a presidente do Banco vem aqui e ela vai ter muito orgulho de saber que vai fazer muita diferença, porque esse é o diferencial. O diferencial é que pelo sistema público, nos demais tratamentos, existe um recurso muito pequeno e um valor muito baixo e uma concepção difícil de tratar as pessoas com toda a necessidade que existe no câncer. Mas na reabilitação, o serviço SUS paga um pouco melhor, oferece uma condição melhor, mas não oferece as condições de que a gente possa oferecer para o serviço público o que há de melhor no serviço privado. E eu acho que a diferença com a parceria com o Banco do Brasil é que nós vamos oferecer o que há de melhor no privado para o serviço público, que é o DNA do Hospital do Amor. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão entendendo que você mudou sua vida em função desse projeto. Exatamente, e o projeto mudou minha vida com certeza. Então fica aqui o sentimento de gratidão ao hospital por ter acreditado nesse projeto, primeiramente, e a toda a equipe que trabalha dentro da reabilitação do Hospital do Amor. O Henrique sabe, tem pacientes particulares que iam para São Paulo e que vêm hoje aqui para Barretos para fazer terapia aqui, pelo SUS, obviamente, e graças a essa qualidade daquilo que a gente está oferecendo aqui em Barretos. Então fica a gratidão aos profissionais, à instituição e a todos vocês que doam e que contribuem com essa obra. Saibam que o dinheiro que é doado aqui para o Hospital do Amor realmente vai para onde tinha que ir e é um prazer muito grande fazer parte da equipe que vai ajudar a destinar esse dinheiro para realmente atender a população. Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, quem assistiu os três blocos deve ter ficado encantado e muitos podem se apaixonar e podem nos ajudar a saber que nós temos tantas missões, tantas missões. Mas essa nos enche de orgulho, porque é uma missão das mais novas, mas das mais importantes. E vocês vão gozar desse valor conosco de poder sempre enxergar como nos ajudar. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar para quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor Ajudar ao próximo é outro é julho. cause da nossa missão